Boa tarde galera, depois daquela série de vídeos sobre a história do capitalismo eu vou fazer esse vídeo para postar depois da manhã falando de algumas perspectivas que eu quero para o canal primeiramente é desejo alcançar um status financeiro legal para melhorar as produções dos meus vídeos né editar colocar gráficos é nas imagens é fazer uma coisa mais mais ainda mais legal para vocês e e também gostaria assim que eu conseguisse uma renda legal eu gostaria de fazer um Patreon para ampliar ainda não ficar dependente somente de AdSense para para crescimento do canal né eu pretendo também só não vou usar o Bitcoin né porque o Bitcoin é mais uma especulação porque os governos estão a caça ao Bitcoin os governos é que são responsáveis pela legitimação do dinheiro né é se ao menos tivesse um governo para legitimar uma instituição bancária que legitimasse o Bitcoin é dizer para pessoas assim com tantos Bitcoin você pode trocar por tal moeda né é por exemplo a moeda de referência do dólar ou eu aí seria interessante né mas pouco se sabe do Bitcoin mas não é é é a história aqui que eu quero falar né e gostaria por exemplo futuramente ter quem sabe minha escola continuar meus estudos para mestrar fazer mestrado doutorado pós doutorado ter realizações pessoais que eu não vou dizer em vídeo mas para quem me conhece pessoalmente possivelmente vai saber o que eu quero dizer né e é isso galera e mais para frente acredito que eu sou otimista que em pouco tempo eu vou poder fazer um programa ao vivo que vai melhorar a interatividade com os meus inscritos e que no momento que eu puder um vídeo antes eu vou falar para vocês é E aí